Clebinho e Detona Funk Só lançamento pesado, viado Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Da brisela Santana Piz Santana Piroca Eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Da brisela Santana Piroca Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Da brisela Santana Piroca Nossa, peguei o contato de uma mina mal gostosa Nem acreditei quando ela foi no camarim Se pra tirar foto, se pra pegar o zinho Quando eu fui ver já tinha pegado o contato de uma mina mal gostosa Mas eu fui pra casa dormir Ai que vontade de ligar pra ela Já passou Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Da brisela Santana Piroca Eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Da brisela Santana Piroca Hoje eu acordei com o pé direito E é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei marconha porque ela falou que gosta Da brisela Santana Piroca Eu te deferero antes de dar